Há tempo mal, amar, 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 nós somos feitos de amor Quem separa, vez como o céu, vai, tua vida, eu vejo, fala Eu gosto, tenho certeza que pra mim só existe você É só você Eu e você somos o sol Bringando, beijando, se amando, sentindo prazer Eu e você somos o sol Seguindo, chorando, cantando, voava nem crescer Eu e você somos o sol Bringando, arrastando, jogando, não tem querer Eu e você somos o sol Fazendo acontecer Eu e você... Eu e você... Eu e você... Eu e você...